Mais uma revelação na polêmica dos respiradores. Um documento apresentado hoje durante mais uma sessão da CPI revela que o governo do estado poderia ter comprado os 200 equipamentos pela metade do preço. Uma empresa catarinense chegou a se oferecer para fazer a importação dessa mercadoria sem obter lucros. O documento foi apresentado pelo relator da CPI, Ivan Nats. Esse documento coloca a CPI num outro caminho, porque esse documento não consta, pelo que sei, nem da investigação da GAEC, pelo que sei, e nem do Tribunal de Contas. E eu julgo ele extremamente grave. É uma proposta bem mais barata que a da Veiga Médio, que recebeu os 33 milhões adiantados, e que foi apresentada ao governo praticamente ao mesmo tempo que a da concorrente do Rio de Janeiro. O requerimento de importação de 100 respiradores pela Intelbras é do dia 28 de março. Ele foi assinado pela Superintendente de Gestão Administrativa e pelo adjunto, hoje, secretário da Saúde, André Mota Ribeiro. A Intelbras abriu mão do lucro. Com isso, o custo de cada equipamento ficou em R$ 67 mil, menos da metade do valor pago para a Veiga Médio, que ofertou um modelo inferior. Sem respiradores custariam R$ 7 milhões e R$ 26 mil. Sem, dobrado, ia dar R$ 14 milhões e alguma coisa. E o governo pagou R$ 33 mil. Pagou o dobro. O secretário atual, Mota, participou desse procedimento. Eu reputo extremamente urgente a ouvida dessa pessoa. No dia 1º de abril, o então secretário Elton Zeferino e o governador Carlos Moisés assinaram esse documento autorizando a Intelbras a negociar a importação dos equipamentos para o Estado. Mas no dia seguinte, o Estado fez o que disse que não poderia fazer e depositou antecipadamente os R$ 33 milhões para a empresa do Rio de Janeiro. Cada respirador da Veiga Médio custou R$ 165 mil, R$ 98 mil a mais que a proposta feita pela catarinense Intelbras. Dois pesos e duas medidas para um negócio que a Intelbras, isso dito pelo seu presidente, porque eu conversei, ele disse, não, nós poderíamos trazer os R$ 200 mil, só que eu não tinha condição de pagar tudo antecipado. Se o Estado tivesse feito, eu traria os R$ 200 mil, custaria a metade. Essa compra não se encerrou, não. Os respiradores vão chegar. Bom, nós entramos em contato com o governo do Estado, que até agora não se manifestou sobre esse assunto. E a gente aqui no ND Notícias segue falando sobre os respiradores, ao vivo agora com o Eduardo Cristófoli, que tem mais informações. Eduardo, uma boa noite para você. Boa noite, Rio de Janeiro, boa noite a todos. Infelizmente, a notícia que acabou de chegar aqui, vinda da Receita Federal, é de que a importadora dos 50 respiradores do primeiro lote, que chegou ainda na quinta-feira da semana passada aqui a Florianópolis, ela não apresentou a declaração de importação. Por conta disso, a Receita acabou de decidir que vai enviar esses respiradores para a DEIC, que ficará como depositária. Ouça o que disse agora há pouco, para a nossa equipe, o delegado da alfândega, o doutor Doutro José Cardoso. Acompanhe. A destinação da mercadoria vai ser para o Estado e nós vamos aguardar que o Estado se manifeste, indicando para qual órgão deve ser enviado essa mercadoria. Foi lavrado o auto de infração com a retenção da mercadoria e foi dado ciência para o importador e o adquirente para que apresentem suas defesas no prazo de 20 dias. A explicação da Receita é que, normalmente, os importadores têm 90 dias para apresentar toda a documentação. Como se trata de um equipamento extremamente importante, que foi tema de uma dispensa de licitação, que foi comprado de maneira emergencial pelo Estado, e, diante desses sete dias sem apresentar nenhuma documentação, então, a Receita decidiu enviar para a DEIC, já autorizando o Estado a fazer o uso desses equipamentos. Ainda que a empresa tenha 20 dias para recorrer disso, a Receita já destacou que o Estado pode, sim, fazer o uso desses equipamentos imediatamente. É com você, Yudiane. Obrigada, Eduardo, por essas informações ao vivo aqui com a gente no ND Notícias. E a gente segue falando sobre os respiradores, porque esse assunto segue rendendo, sim, e é assunto, inclusive, agora de Paulo ao seu. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Yudiane. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. Pois é, cada dia aparece uma história diferente. Graças à Receita, os respiradores foram liberados. Graças à Receita Federal. Os respiradores foram liberados e o governo pode usá-los, mas será que eles são compatíveis às necessidades? Em relação a esse documento que surgiu, esse documento tem dois pontos básicos. O primeiro é que o governador Carlos Moisés participou, sim, do processo. Ele estava a par do processo de compra dos respiradores. Está lá a assinatura dele e do então secretário Elton Zeferino. E também a participação do atual secretário, que era adjunto na época. Só que eles não aceitaram a compra pela Intelbras, que era uma compra mais barata e que era uma compra que daria para o governo várias vantagens. Primeiro, porque estava adquirindo de uma empresa idônea e uma empresa com garantias. E, segundo, era um equipamento muito mais barato e garantido. Ele ia chegar. O segundo ponto, o segundo ponto que a gente não pode fugir, é que se comprasse pela Intelbras, esses equipamentos já estariam há muito tempo aqui no Brasil e já instalados e sendo utilizados. E não nesse embrólio todo que nós estamos vivendo e estamos acompanhando que a Receita Federal pega, não tem, não consegue liberar, a empresa não manda documentação, tem um prazo. Agora, não teve prazo para pagar a vista. Isso não. Pagaram direto os R$ 33 milhões. E toda essa situação que a gente está vivenciando. pela Intelbras já estaria bem mais barato fazendo economia para os cofres do Estado.